Impressionante né, como elas nem me olhavam, desacreditavam de todas elas, que é A vida de versátil, de plaza, de balenciaga, ficou mais fácil né É preto de nave importada, joias travejadas, se é grana que tu quer Let's get it! Jogo asa no seu double cup, começa a voar esse rumo sem direção E eu saio do vale do refrigerante